Com relação ao caso de Eliane Batista, semana passada ela deu uma entrevista coletiva dando inclusive respostas ao vereador Marcos Eduardo que se pronunciou justamente realmente tecendo várias críticas à atual secretária. Como é que você está vendo toda essa questão de Eliane Batista e como é que fica a situação dela no governo da Bova-derlei? Olha, a Eliane continua trabalhando normalmente, ela não respondeu ao vereador Marcos Eduardo ela apenas esclareceu alguns pontos que foram levantados na Câmara mas a Eliane está fazendo um excelente trabalho, a Eliane realmente tem procurado atender as demandas daquelas pessoas claro que é aquilo que eu falo, sabíamos que ia acontecer porque não tínhamos como atender 9 mil famílias com 190 casas, iam ficar pessoas realmente desgostosas talvez por isso que muitos gestores e muitos governos não gostam de fazer moradia porque sabem que vai desgostar muitas pessoas, não vai atender todo mundo mas a gente já está esclarecendo as ações, é importante haver esse elo de ligação entre a Câmara Municipal e o governo executivo como um todo a gente respeita muito a posição dos vereadores e assentamos, estamos discutindo e esclarecendo os pontos, vamos continuar trabalhando PatosTV.com Aconteceu, você vê aqui